Música Bem amigos, estamos de volta e vamos mostrar mais uma entrevista de um diretor eleito da nossa CAASP realizada lá na capital, programa Tense Diferencial, é exclusivo, acompanhe Música Música Bem amigos, estamos em São Paulo, solenidade de posse da OAB e da CAASP recebendo um dos diretores, Jorge já nos concedeu entrevista e vai falar um pouquinho dessa perspectiva de como andar uma caixa de assistência dos advogados de São Paulo uma das mais riscas da federação, não é isso Jorge? Aquela emoção que vem de berço, aquela emoção de fazer a faculdade, depois de representar uma subsessão chega na CAASP que aflora agora nesse momento Sem dúvida alguma, eu estou muito honrado de fazer parte dessa diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo presidida por Fábio Canton e do grupo da Ordem dos Advogados do Brasil sob a presidência e liderança do Dr. Marcos da Costa Jorge, na sua perspectiva, eu sei que você já traz algumas reivindicações dos colegas a parte de benefícios é a mais complicada, é a que tem mais serviços mas vocês dividiram as tarefas, aumentou o número de diretores porque a Caixa também cresceu em face ao volume de advogados que vão se inscrevendo passando nas questões de exame de ordem Sem dúvida Eu como todos os diretores eleitos da Caixa dividimos as tarefas e eu faço parte de uma das câmaras de benefícios que é justamente o setor mais importante da Caixa que é aquela que presta auxílio aos advogados carentes e também estou colaborando com o nosso vice-presidente, Dr. Arnor na organização e no acompanhamento dos serviços de saúde odontológica que a CAASP presta com excelência há muitos anos Essa questão da odontologia, que a gente fala nas subsessões o advogado tem que ver, tem que usar porque tem muitas coisas que ele não paga, independente, tem desconto porque tudo que não é utilizado é caro quer dizer, a Caixa mantém esses serviços e é para o advogado usar às vezes o advogado não tem uma parte odontológica na sua subsessão mas próximo tem, ele pode usar isso que é importante avisar os colegas para que eles antes de colaborarem com a Caixa na questão de compra de remédios, de livros eles também usem o departamento odontológico, né? Sem dúvida, nós temos um quadro de dentistas de primeira qualidade, com currículos e com serviços excelentes prestados a classes de advogados além desses dentistas que são vinculados diretamente à Caixa nós temos inúmeros consultórios dentários espalhados pelo Estado que também tem o mesmo nível de atendimento dos dentistas diretamente vinculados portanto, a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo que tem como parâmetro o ISO 9000 que é o parâmetro de excelência na prestação de serviços procura estender e levar a todos os advogados e advogadas do Estado os mesmos serviços que são prestados na capital Música 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 Bem amigos, estamos de volta, mas infelizmente o nosso tempo de hoje chega ao seu final. Espero que tenham gostado do Programa de Direito de Cidadania diferente. Se você perdeu, já sabe, tem na internet, que é um campo aberto para o mundo, as reprises das emissoras aqui da Baixada, sempre divulgando aquilo que é de bom no meio jurídico e também algumas coisas culturais, sem contar na nossa parte médica, que também é importante a sua saúde. O Programa de Direito de Cidadania, você já sabe, tem seis anos de existência, tem um clipe maravilhoso agora, que é o nosso gran finale. Não dá para homenagear todos os convidados, todos que participaram do Direito de Cidadania, mas aqueles que não estão na imagem se sintam homenageados. O Programa de Direito de Cidadania vai ficando por aqui. Ele é feito assim, com carinho para vocês e sem juridiquês. Até o próximo programa. O Programa de Direito de Cidadania 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 Direito e cidadania.